Ah, tem que chegar aí primeiro que você falar oi. Ué, claro, Andréia. Oi, gente. Olá, gente. Gente, a gente vai abrir hoje oito caixas do Boticário e uma sacola pra não perder o costume aí com essa onda, né, do amigo da Andréia. Quem é meu amigo? Coronavírus. Não, não é um coronavírus não. Não é um coronavírus não. Né, gente? Então, vamos lá. Então, aqui nessa sacola tem um aerosol Miri. A colônia 214, Peônia. E a revista de mães. Não vai adiantar porque provavelmente a gente ainda vai estar com a loja fechada, né, Andréia? Pois é. Gente, aí vocês vão perguntar se estão vendendo, isso, aquilo, aquilo, outro. A gente não está com a loja aberta. A gente só está vendendo pelo WhatsApp, por aplicativo. é assim que a gente está fazendo as vendas, tá? Com a loja florata, blue, e a engeu doce. Então, aqui nessa caixa é só isso. E a gente tem refil do coffee man, refil do Malbec Sport. só? Os dois? Eu já mostrei. Eu me refiro, esse é completo. Os dois. Nossa, está igual. Ah, tá. Então tem o desodorante spray Malbec e o Malbec Sport. Aqui tem o refil do Malbec Sport. Mais um pouquinho do Malbec Sport. Refril. Shampoo de cachos da Cuide-se Bem. Sabonete com cinco unidades nuvem. E aqui tem a Capricho dia e noite. Olha a minha. Egeo Blue com lólia. Hidratante Nativa Spa Rosé. E o refil do mês. Nessa caixa refil do Portinari. E as sacolas. Esse Malbec Black refil aqui. É tudo refil do Malbec Black. Isso. É tudo refil do Malbec Black. É tudo refil do Malbec Black. Um lílio de 75 ml. E um hidratante lílio de 150 gramas. Mais uma frasqueira. e um hidratante. E esse aqui é o kit do Linda. Que vem uma colônia 100 ml. Um hidratante corporal de 75 ml. E um hidratante... E um aerosol. Você não gosta de pôr na malhada. Se ela não é muito atrativa. refil do Quasa. E o desodorante um espri quase completo. Mais uma colônia 214. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10. Colônia Florata Blue. Aí tem um kit Capricho. Agua. Colônia. Mem. Colônia. nativa spa rosé, moção hidratante, spray do coffe e gel choque colônia e mais uma 214 E a última são só sacolas, só sacolas nessa caixa. E acabou, acabou? Então é isso daí gente, beijo para vocês e até o próximo. Tchau gente!